Bom pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes e olha, hoje é dia 29 de setembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Cara, Central Copias, um abraço pra vocês, aí parece que vocês estavam adivinhando que eu ia publicar esse vídeo agora. Olha só, gente, Bolsonaro candidato a prefeito pelo Brasil afora. E o Gley, não entendi, Bolsonaro não é presidente da república? Ó, quase 100 Bolsonaro são candidatos em 2020, é isso que você tá ouvindo, gente. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Olha só, gente, isso aqui é... vale tudo, até candidato da esquerda, gente, ó. Eu vou... olha o nome do fulano aqui, ó. Não, cara, como é que você pode fazer uma matéria séria desse jeito? Olha o nome. Donald Bolsonaro Trump, mano. Como é que o cara acha que vai ganhar uma eleição desse jeito? Donald Bolsonaro Trump, mano. Deixa eu ver. Dudu Blackout é Bolsonaro, Rafa apoiadores de Bolsonaro, Adriana Rabelo do Bolsonaro. Não, gente, nas eleições deste ano, 91 candidatos decidiram adotar o sobrenome do presidente para concorrer uma vaga nas câmaras municipais. Os dados aparecem no arquivo do Tribunal Superior Eleitoral, no qual estão registrados os nomes escolhidos para aparecer na urna eletrônica. Cara, por isso que eu falo a você, nem todo mundo que fala Bolsonaro é Bolsonaro. Se liga aí. Todo mundo é contra Bolsonaro, mas eleição, Bolsonaro popularidade, né? Então, vamos lá. Os anônimos de Bolsonaro estão distribuídos por 23 estados brasileiros e aparecem em 18 legendas. É, vamos lá. Duas delas de esquerda. Ah, não, gente. Olha, chorem. Vocês porra. É inacreditável, cara. Não, gente. Um deles faz parte do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Esses dois estão no Cidadania, antigo Partido Popular Socialista, PPS, fundado por Roberto Freire. Apenas no Distrito Federal, Alagoas, Paraíba... Aqui também, opa, Alagoas, Paraíba e Mato Grosso não há registro... Ah, aqui não tem. Aqui não tem nenhum Bolsonaro. Não há registro de Bolsonaro. Nada de Bolsonaro por aqui. Não, cara. Ah, veja a quantidade de Bolsonaros por partidos e por estado. Vamos lá, gente. Partidos. Avante. Dois Bolsonaro. Cidadania. Dois Bolsonaro. Que partido é esse? DC? Existe isso aqui, gente? É, dizer... Tá, se existe, tá aqui, né? DC, quatro. DM, quatro bolsonaros no partido de Maia e Alcolumbre. Ih, menino. MDB do nosso Calheiros. Tem dois. Patriota, treze. Apai, quanto? Ixi, o número do PT. Treze, menino. Treze, bolson... PL, quatro. PMB. Eu não lembro desse partido, não. Tem um. PML, também não conheço. Três, Bolsonaro. Pode? É, pode. Tem três. Tá podendo. Três. É o Podemos. PP, cinco. PRTB. Ah, o partido do vice Mourão, né? Tem sete, tem sete bolsonaros lá. Também com o vice, né? PSB, Partido Socialista Brasileiro, gente, que entra contra tudo que o Bolsonaro faz. Mas na hora das eleições, tem um Bolsonaro lá. PSC, três. PSC, eu acho que é do partido do Witzel e do pastor Everaldo, né? Tem três bolsonaros. Ô, Witzel, você não disse que ia ser presidente da república? Por que que não coloca lá o sobrenome do Witzel? Por que é o nome do Bolsonaro, hein? Não entendi essa. Mas tudo bem. PSD, cinco bolsonaros. Vixi, meu pai. PSL, gente. Adivinha quantas? Chuta, chuta. Vai, vai, vai. Dá aquela micuda. 22 bolsonaros, não PSL, mano. Não, cara, é brincadeira. PTB, Partido do Roberto Jefferson, um Bolsonaro. Republicanos, nove bolsonaros. Ah, meu pai. Agora vamos para os estados. Acre, um. Amapá, um. Vamos ver qual é o estado que mais tem Bolsonaro. Até agora o PSL ficou aí em primeiro lugar com 22 bolsonaros. Agora vamos para os estados. Se você quer saber se no seu estado tem um Bolsonaro, vamos lá agora dar uma conferida. Acre, um Bolsonaro. Amapá. Amapá é do... Maia, né? Do Maia. É, é, é. Amapá é? Amapá, ó. Não, Amapá é do Ma... Não, Amapá é do Rio de Janeiro, né? É Alcolumbre. É Alcolumbre que eu acho que é do Amapá. Gente, coloca aí porque eu tomei por fora. É AP, parece. AP Amapá, né? É isso que é isso. Bom, um no Amapá. Amazonas, um Bolsonaro. Bahia. Eita, pega, gente. Logo no reduto do PT tem sete Bolsonaro na Bahia. Ih, rapaz, tem algum Lula lá na... Rapaz, eu não vi nenhum Lula, mas tudo bem, vamos embora. Ceará. Camilo Santana, PT também. Dois Bolsonaro... É, o Rui Costa e Camilo Santana. Eu não sei não, muda de partida, hein? Espírito Santo tem quatro Bolsonaros. Goiás, um Bolsonaro. Ronaldo Caiado lá. Maranhão, do Comunista, PC do Besta. Flávio Dino tem dois Bolsonaros. Mato Grosso do Sul, dois Bolsonaros. Minas Gerais, oito Bolsonaros. Já tá na frente. Pará, três Bolsonaros. Continuando. Paraná, três Bolsonaros. Ratinho Júnior lá. Pernambuco, seis Bolsonaros. Gente, deixa eu só ver aqui, peraí. Minas Gerais, oito. Só pra lembrar aqui, né? Pernambuco, seis. Aqui é o Paulo Câmara, PSB. Piauí do... Como é o nome dele? Wellington... É o Wellington Dias? Lá? É o Wellington Dias? O governador do Piauí, gente? É isso? Bom, tem um lá. Rio de Janeiro. Eita, pega! Empatou com Minas Gerais. Parece que o pessoal não quer colocar, não, o nome do Witzel com sobrenome, não, gente. Oito no Rio de Janeiro. Oito candidatos Bolsonaro. Rio Grande do Norte, um. Rio Grande do Sul, quatro. Rondônia, um. Roraima, um. Santa Catarina, seis. São Paulo... São Paulo... Rapaz, será que tem algum candidato com o nome... O nome Dória lá? Olha... Não, gente, eu não vou nem... Cara, acabou. Bateu o recorde aqui já. Ó, São Paulo, vinte e três candidatos. Acabou, mano. Ô, Dória, não tem... Será que tem algum candidato com o nome Dória lá, gente, no sobrenome? Não, mas tem vinte e três Bolsonaros lá. Rapaz, a coisa vai ficar feia pro Dória. Vinte, ó, um Dória, um Bolsonaro na presidência, já deixou o Dória doido. Agora, você imagina, vinte e três Bolsonaros eleitos. Sergipe, três. Tocantins, dois. E aí acaba a matéria. Gente, caraca, mano. São Paulo, mano. Vinte e... Meu pai até... Vinte e três Bolsonaros em São Paulo. É, Rio de Janeiro do Vítio, oito. Bom, vamos lá, gente. Haja Bolsonaro pelo Brasil. Agora, se liga, gente. Vocês viram aqui que eu citei partidos de esquerda, né? Ó, eu vou... Deixa eu voltar aqui. Vou pegar de trás pra frente aqui. Deixa eu ver os partidos aqui, gente. Ó, pra gente ficar... Só pra... Ó, Republicanos. Partido que eu não... Não sei porque eu não vou muito com a cara. PTB é o do Roberto Jefferson. Eu deixo a critério. Não vou fazer críticas, né? Roberto Jefferson tem defendido Bolsonaro, tudo. Aquela coisa. Enfim, não vou fazer críticas aqui. Mas lembrando que Roberto Jefferson já fez parte, né? Apesar que foi ele quem chutou o balde. Chutou o pau da barraca mesmo. A casa caiu. Através dele veio a Lava Jata e descambou tudo. Ele e o Marco Valério botou fogo na trincheira. Bom, PSL bateu o recorde aqui. Vinte e dois. Cara, esse partido aqui vocês já sabem. É prego, batido e ponta virada. Não vota. Não vota. Só se você quiser traíra na prefeitura de vocês, na Câmara Municipal. PSD. É outro partido que eu não sei, não. Eu também não voto, não. PSC. Witzel e o chefe lá, o Pastor Everaldo. Esse também não voto. PSB. Esqueça, meu filho. Tô fora. Zé Fini. Não voto de jeito nenhum. PRTB é o do vice-presidente, o Hamilton Mourão. Não tenho nada o que falar, não pela questão do Hamilton Mourão, mas pela questão que realmente eu até agora não vi nada que implique alguma coisa não. Se tem, coloca aí, gente. PP. Eu não vou muito com a cara do PP. Nem do PP e do Neném. Quer dizer, pode. O Podemos eu já vi umas coisas aí que não me agradou muito bem. 13, logo aqui, ó. PMN não conheço, não posso falar. PMB é outro também que não é. PL. Não sei o que dizer desse partido. Patriota também não sei o que dizer, mas eu tenho uma vaga lembrança que eu não gostei de alguma coisa, mas tudo bem. MDB. Esse aqui é aquele meio termo. Tem corrupto, tem gente boa, tem corrupto. Não dá pra aceitar, não dá pra acertar, não dá pra saber. Fica a critério. Democratas. Esse daqui, gente, já sabe, né? Senado e Câmara. Os dois que querem tomar conta do negócio. DC também não sei. Será que é depois de Cristo? Não sei. Deixa pra lá. Cidadania. Esquece, gente. Cidadania. Esse aqui é um partido socialista que mudou o nome. Era partido socialista do Raio, que o Pátria não lembro agora. Aí a casa começou a cair. Aí eles mudaram o nome. Mudaram o nome. Mas é comunista esse partido aqui, tá? Avante. Avante, não tô lembrado de... Bom, tá aqui, gente. Fica a critério de... Vocês viram que tem vários partidos de esquerda aqui, ou de centro-esquerda, que usam o nome de Bolsonaro. É aquela velha história. Todo mundo malha o presidente, mas na hora de se dar bem, até eles reconhecem que o nome Bolsonaro faz a diferença. Alguém, por acaso, procura aí se encontrar, me avisa. Tem alguma lista de candidatos com o ex-presidiário popular, pelo menos é o que dizem por aí, com o nome de Lula, né? Sei lá. Quem sabe algum Fidel Lula Castro, né? Já que nós temos um Donald Bolsonaro Trump, quem sabe a gente não encontra um Fidel Lula Castro, né? Lulita. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí. Muito boa essa. Tchau.